O site do Palmeiras, na época, foi reestruturado e a chefia da época queria um profissional palmeirense, porque a empresa que fazia o site... Isso era o quê? 2007? Não, não, 2009. Ah, 2009, né? Aí a empresa que fazia o site, ela contava com um profissional de fotografia que era fundamental, fotografia para o site, um site renovado, etc e tal. E então, assim, ah, quem que é um profissional, né, de grande imprensa, digamos assim, né, que trabalha com as mídias, que seja palmeirense. E aí é o César. Então, assim, eu entrei no Palmeiras por ser palmeirense, né? Foi essa a história, porque eu queria um palmeirense, eu era palmeirense, estava trabalhando com futebol e estou aí desde então. Maraio! Desde então, enfim... Mas, ó, não pode pôr que a gente sempre pergunta qual o primeiro jogo que a pessoa foi do Palmeiras. O seu, eu quero saber, qual o primeiro jogo que você fotografou do Palmeiras? Pode ter sido na arquibancada mesmo, levou a câmera na arquibancada e... Cara, não, não, o Dúrio é o seguinte, porque, assim, enquanto eu estava nesse processo, né, de trabalhar para pequenos jornais, com equipamentos que, né, não dava aquela condição para mim... E eu falei para mim mesmo, olha, eu vou estar num Palmeiras e Corinthians. Eu falo essa coisa de você trilhar o caminho. Você tem que trilhar o caminho, não importa, porque o sucesso é muito relativo. O que é sucesso? Ah, sabe, o sucesso é você trilhar com esse gosto, com esse amor pelo que você faz. E se você faz aquilo muito bem, e se você se comunica muito bem com o seu trabalho, é isso é o sucesso. E eu falei, não, eu vou estar, não me importa se é numa grande imprensa, num jornal, no site, para o jornalzinho pequenininho, para o qual eu fotografava na época, eu estarei lá num jogo desse. E eu estive. Você lembra qual derby? Ai, cara, foi um Palmeiras e Corinthians, no Morumbi, agora, paulista, paulista, agora eu não vou me lembrar assim com precisão, cara, porque, porra, velho... Mas e a câmera? A qualidade da câmera não era nem... Você lembra o ano? Se você falar o ano, a gente lembra aqui. Não, 2007, né? Palmeiras ganhou, ah, foi o do Chororô. No Chororô foi oito. Oito? Não foi o 3x0, 2x2, o Mário e o Edmundo? No Morumbi? Cara, não, velho... Acho que foi isso aí, viu? Foi dois Osmaris, dois Barca Balhota... Eu tô falando do Chororô, porque eu lembro do Chororô, foi oito, é... É, foi oito, foi... Porque eu já tava fazendo mais alguns jogos, né? É, eu não vou lembrar, cara, são muitos jogos, velho. Eu tenho esse problema, o meu negócio é muito mais visual. Você falar mais ou menos das fotos, eu vou lembrar agora de informações, assim, precisas, né? Nome e tal, nome de rua, pelo amor de Deus. Se eu for no lugar, eu volto pelo visual, por nome, essas coisas, eu sou péssimo. Mas, enfim, eu estive lá e isso me deixou muito feliz, assim, sabe? Porque eu falei, pô, tá aí, consegui fotografar um Palmeiras e Corinthians, né? E ainda fui presenteado com Vitória, né? E aí foi, né, cara? Comecei ali, fazer jogo, 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 pros jornaizinhos e tal, cheguei na agência, pá, 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 até chegar no Palmeiras. E desde então, a gente se dedica 100% ao Palmeiras, né? Pra fazer a cobertura do futebol profissional, né? Treinos, jogos, apresentações, enfim, tudo que envolve ali o nosso palestra lá em relação ao futebol profissional. A gente tá lá fazendo o melhor que a gente pode. Um brinde com o melhor chopp do universo, a Invicta é parceira do Pó de Porco. E se você quiser experimentar o nosso chopp verde, é só chamar eles lá no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. E bebo todas que vier, eu canto o meu porco.